Olha, ônibus e transporte escolar estão sendo abandonados em Londrina. Os veículos estão sem uso no pátio da prefeitura há oito anos. Os cinco ônibus escolares novos enviados pelo governo federal estão nos barracões do antigo Instituto Brasileiro de Café, na zona oeste da cidade. Os veículos são equipados com sistemas de elevadores para atender o transporte de crianças que possuem dificuldade de locomoção. Então, cada ônibus escolar parado aí custou cerca de 150 mil reais. Mas é isso, apesar da compra e do gasto desse dinheiro, os ônibus nunca atenderam as crianças da cidade que precisam do transporte para chegar à escola. Hoje, o que acontece? Esses estudantes são transportados em ônibus alugados pela prefeitura da cidade. Na última semana, a prefeitura autorizou uma série de aditivos para a empresa terceirizada que opera o serviço de transporte escolar, entre eles a liberação de mais dinheiro para o pagamento de funcionários e a revisão no preço do aluguel dos veículos. Um micro-ônibus, como o que está abandonado no pátio da prefeitura, tinha o custo unitário por passageiro de um real e oitenta centavos. Agora, com o aditivo, esse custo passou a ser de dois reais e cinco centavos. Ou seja, diariamente esses ônibus custam ao município mais de quatrocentos reais. A questão dos ônibus parados foi levada em discussão na Câmara de Vereadores pelo vereador Roberto Fu, do PDT. O parlamentar explica que desde 2014, vem acompanhando a situação, inclusive na época que ele solicitou informações para o município, que alegou questões burocráticas na documentação para justificar a falta do uso dos utilitários. O vereador diz que acreditava que os ônibus já estivessem rodando, mas a prefeitura só mudou o local de estacionamento. Olha, na realidade a gente acompanha a situação desses ônibus desde 2014, quando esses ônibus chegaram. E eles foram para um local aqui da cidade de Londrina, especificamente ali na zona sul, e a gente via esses ônibus lá e não estava rodando. Então nós buscamos, através de um pedindo de informação, junto ao município, por que desses ônibus parados lá por tanto tempo. E eles responderam que tinha uma questão da documentação. Nós entendemos. Só que depois esses ônibus saíram daquele local e nós até achamos que esses ônibus estariam já servindo à população da cidade de Londrina. Só que chegou até nós uma outra denúncia que esses ônibus estavam em outro barracão, tinham apenas trocado ele de local. Nós estivemos no barracão, que é um depósito da prefeitura, e os ônibus continuam lá. O vereador esteve no local e disse que antes de ser utilizado, os veículos vão precisar passar por uma grande manutenção. Por eles estarem dentro de um barracão que é coberto, a olho assim, a gente olhando, eles não estão assim tão estragados. Agora tem a parte mecânica, né? Tem a parte mecânica, tem a questão de pneus, porque pneus eles vencem, né? Então, para esses ônibus voltarem a circular na cidade de Londrina, eu acho que eles vão ter que passar por uma vistoria e uma mecânica para ver se eles estão em condições ou se vai ter que fazer algum reparo. A prefeitura de Londrina mandou uma nota informando o seguinte, que esses ônibus aí nessa situação esquisitíssima devem começar a circular ainda esse ano com motoristas contratados pela prefeitura, mas não é para fazer o papel original, estava bom demais para ser verdade, né? A gestão municipal ainda diz que está desenvolvendo ações pedagógicas, aí usando os veículos acessíveis, sendo os projetos iniciais da Brigada Escolar, projeto da Horta e o projeto Palavras Andantes. Enquanto isso, o contrato aí para alugar a carro, pelo visto, segue a toda, Marque. É, uma vergonha, né? É por isso que a gente paga tanto imposto no Brasil. Aí os caras compraram os ônibus, gastaram aí 750 mil reais, né? Com tudo que tem direito. E deixaram guardados. Ah, mas não precisa usar? Não precisa? Alugaram! Eles compraram os veículos, deixaram parados, veículos zero quilômetros, que era só sair rodando. Deixaram parados por quê? Porque uma empresa alugava outros ônibus para a cidade e alguém fez a conta que seria mais vantajoso. Agora me explica aqui, Rafaela Moron, os ouvintes que estão nos acompanhando, se alguém tiver uma explicação lógica. Por que alguém compra o ônibus, mantém os veículos parados e aluga de outro? Ah, é melhor alugar. Então não comprasse. 150 mil cada um. Não é um dinheiro que se acha no bolso de bêbado. Então isso é uma vergonha. É uma vergonha. E a Câmara está muito leniente. Tirando esse vereador aqui, o Roberto Ful, Londrina, que me acompanha nesse momento. Onde está a Câmara da Cidade? Por que o prefeito não está lá dando explicação? Não tem um vereador peitudo aí para chamar o prefeito a explicar o que está acontecendo? Está estranha essa história, Belinati. Por que a prefeitura tem ônibus parado e aluga outros carros para levar as crianças para a escola? Ainda estão falando de educação, além de tudo. Que é um dinheiro sagrado. Saúde e educação. Um cuida da saúde do povo, que não preciso nem explicar aqui. Outro do futuro das pessoas. Então é uma vergonha. É uma vergonha. E está mal explicada essa história. Aí, Rafaela, o vereador fala, olha, eu achei que estava rodando já. Que fiscalização eficiente da Câmara, hein? Parabéns, vereadores de Londrina. Estão 10. Aí alguém perguntou, tem uma história estranha. Vê lá se está parado o ônibus, Rafaela. Alguém foi lá, sabe aquela vista assim? Acho que não está mais, porque trocaram de lugar. E ninguém foi atrás para ver. Serve para que a Câmara de Londrina mesmo? Estou perguntando aqui. Serve para que a Câmara de Londrina? Vergonha, vergonha, vergonha. Agora, 4h38. Tem ouvintes aí, Rafaela?